Porque a sociedade ainda, a justiça está muito atrelada à vingança. Às vezes a gente pede justiça, mas a gente deseja mesmo que o outro se dê mal, né? Ainda nós pensamos com os olhos da vida terrena. Perfeito. Pela própria questão nossa, humana, nós queremos a própria reparação no dia subsequente. Eu me recordo de uma situação em que teve um pai, que teve, há muitos anos atrás, isso aí passou até na reportagem, que teve um filho que foi assassinado, e depois esse filho começou a visitar o próprio autor do homicídio. Ia tal, ia visitar, parava assim, olhava e tal, e chegou um momento em que ele disse, mas por que você veio me visitar aqui todo dia? No caso, deixa eu entender, o pai teve um filho que foi assassinado. E ele visitava na cadeia o autor do homicídio. Ah, o pai da criança. O pai da criança visitava. Tá, tá. E chegou um momento em que ele falou assim, mas por que você está vindo aqui me visitar direto? Ele falou, olha, eu não sei o porquê você fez isso. A dor no meu peito, só o tempo vai curar. Mas, essa mágoa que estava, eu deixo na porta quando eu entro aqui. E aquilo, de acordo com a narrativa, mudou radicalmente a vida daquela pessoa que tinha cometido aquilo. Foi uma outra, ele se tornou outra pessoa a partir dali. Se arrependeu, chorou. Tentou, é claro, vida não se repara. Mas, a partir do que ele saiu dali, ele se tornou como se ele tivesse renascido. Nós não sabemos o que fizemos na vida passada. É claro que cada um de nós já escolheu o momento do desencarne, né? E a forma que o será, nós não sabemos. Que bom, né? Sim. Faltam três meses e quatorze dias. Faltam não sei o que. Meu Deus. Seria terrível. Mas, para aquele pai, aquele peso, pensa. É seu filho. Você viu nascer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.